Música Uma pessoa foi detida pela polícia militar hoje no centro de Itumbiar. De acordo com as informações, ele teria adquirido este veículo, que se encontrava adulterado, ou seja, se tratava de um clone. A gente estava fazendo patrulhamento ali pela Praça da República e topou com essa captiva parada lá no local. Fizemos a abordagem do elemento, ao checar a documentação, constatou que o chassi do veículo estava adulterado. Aí a gente fizemos a detenção do mesmo, trouxe ele para a delegacia, levou lá na Cical para constatar a adulteração do chassi, ele constatou que estava adulterado mesmo e fizemos a detenção do elemento e do veículo. Esse é o barato que sai, cara? É, esse é um barato que o cara comprou, talvez ele até comprou como Finan, mas é um veículo clonado, já roubado em outro lugar e a pessoa clona por outro veículo. E a pessoa quando compra esse tipo de veículo, ela sabe o risco que está correndo? É, ela está sabendo que vai pagar barato, mas pode ficar caro para ela. Ficou como receptação, né? Ele é um veículo que foi constatado que é um veículo furtado, aí ele comprou, adquiriu, o veículo ilícito é receptação. E diante dessa situação, o que provavelmente vai acontecer com ele? Vai ser autuado aqui no DP, provavelmente pode arbitrar uma fiança para ele responder em liberdade.